Isso. Ótimo. Se eu colocar a mão mais, aí que aparece, aí que dá uma silueta aqui. Ótimo. Tá passando aí embaixo é trem de carga. É? Passa aí atrás. Mamãe, olha o tamanho do meu barquinho. Como é que chama esse look aí? Essa roupa, como é que chama? Barquinho de longueira. Como é que chama essa roupa? De festa. Não, assim. Vestido de bailarina. Isso. Fotografando agora a modelo Raíssa com esse vestido de bailarina, ó. Pra quem não sabe, a Raíssa também, além de modelo e secretária, ela faz balé. Ok, gente? Mas o que você faz? Conta pra eles aí, Raíssa. Sou modelo, estudante, faço balé, dança contemporânea. Cuida do seu irmão, cuida da casa e ainda ajuda a mãe. Acha tempo pra isso. E ainda curte a gente nas redes sociais.